É estar no meu lugar Com os meus projetos olhando em frente Com os meus projetos olhando em frente Com o meu estudo e no meu lazer Com o sofrimento que quer a gente Com o meu sonho do mundo e do povo de Deus Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar Cadê o Romero de Alagoas? Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Com os meus amigos com a gente Com os meus amigos com a gente Alguém na vida já se cançou A semear E espalhar sementes na terra a morte de Deus Agora sem nada, só a voz agora Quando Jesus passar Quando Jesus passar Agora bonito Quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou, eu vou Quem é que vai? Eu vou, eu vou Essa marca de Jesus Quem é que eu vou? Eu vou, eu vou, eu vou Quem é que vai? Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Quem é que vai? Essa marca de Jesus Eu vou, eu vou Para sair do lugar de ver Onde não vai buscar a paz e o vazio E cada um vem uma história vai rodar E o coração de cada um tem contigo para rezar Vem pra pedir agradecer ou celebrar A quem tem fé no infinito Onde não vai buscar a paz e o vazio Doce e sangue, reino a Maria Vem o homem a fazer a paz de Maria Onde não vai buscar a paz e o vazio Eu vim de carro no caminhão, eu vim a ver Eu vim de ver, eu vim de longe Eu vim de ver, eu vim de ver Eu vim de ver, eu vim de longe Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Eu vim de longe Eu vim de longe Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Eu vim de longe Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio Onde não vai buscar a paz e o vazio O sonho do mundo e do povo de Deus Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Tá fraco, tá fraco, força, vai! Quando Jesus passar Cadê o Romero do Fernando? Cadê o Romero de Alagoas? Eu quero estar no meu lugar Com meus amigos, com minha gente Com meus amigos, com minha gente Com quem na vida já se cansou A semear e espalhar sementes Na terra onde me deu Agora sem nada, só a voz agora Quando Jesus passar